Um pequeno surpresa Não foi nada Então beleza Sem mais demandas Vamos dar um play aqui E ver o que se insede nessa balanga doida aqui WSD para remover É interagir F-Flashlines que nada mais que lanterna Beleza Espero que esse jogo não seja nem uma merda que o outro foi Onde eu estou? Outra coisa que eu lembro É de ter um barco quebrado Eu preciso manter a calma E achar ajuda Alguma ajuda Tá, já apertei aqui Beleza Se eu pegar a lanterna Não vejo um palma na frente do nariz Vou tentar dar uma ligada aqui no município Para poder assistir alguma coisa Porque senão não vejo nada Beleza Aqui está o meu bote quebrado Tranquilo Sobe na nave E boa na lagoa Aqui está escrito Keep out Mantenha a distância Ok, mantenha a distância de quê? Parece que o cara está em uma ilha perdida aqui Não sei o que sucede Ah não, é tipo num corredor de madeira Vamos ver o que se aliena nesse jogo Se o jogo já está mandando Você vai ficar longe melhor você nem chegar Pois é Eu não tinha visto que eu passei por uns motivos assim Aí ó, já vi uma casa A última vez que eu tenho uma casa Não foi legal não Sempre tem alguma coisa Tem alguma coisa bugada aí dentro praticamente Campoinha Pt Campoinha Vamos esperar Oh tia, você está em casa é? Abre o portão pra mim Vamos pro tipo de ano novo Me dá da real É pra abrir Aqui abriu Beleza O que temos que fazer assim? Eu não sei Como que você entra na casa dos outros assim? Ah mano, aqui Olha o chão bugado Até bug do chão Eu acho Eu só acho Beleza, então vamos continuar Olha o telefone ali O telefone Tocando Trancado Ok Toda porta aqui Eu vi alguém sentado ali ou foi vulto mesmo? Eu espero que seja um vulto Tem um armário aqui Onde que o orangotongo saiu? Caraca Caraca Que susto velho Tem um crânio ali mano Ei, lá na janela né mano? Manolo O povo curte a cabeça dele Eu sou o bebê Caraca Ei, 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 ei Eu vou pegar você Ah Fih, esse povo curte velho Fih, esse povo curte velho Fih, esse povo curte velho Manta as cabeças velho Caraca velho Vai tomar o ice A esse gurt que será mais Tranquilo Tranquilo Que bom que to trancado Que que você seja tudo trancado né Por que né Vamos a descer aqui Por exemplo quando tem um pololo Uma coisa feia cara Não mora mesmo Pode ter um tronco Olha o voo aqui no chão Pode ter um bagulho ali no chão Não precisa nem olhar pra ele velho Vou ter uma saída aqui Que esse que tem uns Bateria Guimba de cigarro parece É batteries Bateria Bateria Nome de susto pelo amor de Deus velho Tem um baju piscando Tem um mapeão Nome de susto Nome de susto Nome de susto Caraca 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 Calma ai Calma ai Calma ai Véi botar Deram um tchau ali agora velho Metezinho Vítio eu põe meu screen aqui Calma ai Tá doido mano Calma Tira pro lado pra ver Aí pronto vai vai Viu aparecer uma mão branca ali velho É que ai aparece o primeiro que aqui entendeu E ai É meio difícil levar susto Caraca jovem Véi só os corpos rasgados aqui no chão Se liga só uma cobra aqui Anaconda cara Se liga aqui né Achei a mão do Lula Caraca ako Eu pego pego Eu peguei a chave que eu nem entendi um dia a chave bosta Aí do nada aparece o Jason Junto com Slender dando um combo de Lariate não sei Com um mar adoption Se a cena com volta aqui Não tem umas duas entradas aqui De boa Me diz uma coisa, por que as coisas... Ah lá no canto tem baterias Por que sempre as coisas ocorrem no porão das casas, cara, me diz Ou é porão ou é... Tá trancado, beleza Que bom que tá trancado, tem que voltar lá em cima que eu sei que tem coisa fechada Espero que aquela mãozinha fique lá Não chegue perto de mim Mas porra, faz isso não, velho Você mimado do coração Quem? Que que eu vi? Ah, moleque, tem um baú aqui Você encontrou uma submetralhadora Ah, eu abri, tem uma chave Nossa, tem uma chave, nossa, velho Peguei outra chave Tem aqui uma bajuna, esse suvaco tá coçando, nada importante Vai pra baixo aqui Caraca Eu sei que eu quase quero a cadeira, velho Mano Mano Eu só tô numa roivinha aqui, ó Eu vi o Zé Caverna ali, velho Capitão Caverna É, Capitão Caverna Eu vi o Capitão Caverna ali, velho Ah lá, sobe pro corão, mano Calma, isso foi desnecessário, mano Meu coração tá disparado, velho, eu tô mole, velho Mano, eu juro que se fosse eu, eu teria cagado nas calças, na verdade Não é aqui a chave Caraca, velho, eu tô mole, mano Calma aí Ui Pensa na snow, cara, a snow, a snow terá força Sem comentários Ai caramba, de novo, velho Eu tô acabando de comer Ah, que jogo de merda NÃO É Blood Mary agora, puta que pariu Blood Mary É você Caraca, velho Esse jogo tá dando nos nervos Chegando na frente do espelho, fala Blood Mary 3 vezes Blood Mary, Blood Mary, Blood Mary, cadê a descarga? Apareceu o Jason aí, você vai ver o seu, besto Não, 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 não Você tá muito bem, eu tô até agora, velho Ai, pro coração Eu tô todo... Eu tô mais... É que eu tô ouvindo o santo jogo Ele grita ou faz alguma coisa assim? Caraca, eu não sei Não, velho Ele faz uma musiquinha de fundo, velho Ainda bem Que não sou eu que tô jogando Caraca, velho Desnecessário Desnecessário isso Eu tô mais arrepiado que galo na rinha de briga, velho Briga de galo Aí, me disse que eu não fiz uma boa escolha agora Ah, você fez uma desgraça de minha escolha Pode se ferrar Ei, mãe Olha só Olha É uma maninha É tudo É tudo mais, velho Capitão, caverna e Blue de Mary não com funfo aqui, velho Serinho Eles tinham o caso escondido do Mario Eu peguei uma coisa em cima? Nem sei que eu peguei alguma coisa lá Não Você abriu a porta Sua porta? Uhum Beleza, aqui não abre nem embaixo, então Caraca, velho A trave tem que servir pra alguma coisa Vamos ver Ai, velho Eu vou ter um ataque fulminante aqui Tô até vendo, mano Caraca Você vai morrer? Foi muito desnecessário essas coisas, velho Sério Você morrer, você me passa a senha Sua senha Que senha? Do Grand Ace Nem Ai, cara, eu vi alguma coisa ali, velho Eu vi um pouquinho atrás da parede ali, velho Ouvi algo aqui Atrás da parede, não é? Esse dedo aqui Ô, Lula Ô, Lula Pô, Lula Cagou o anel Cagou o anel Tem uma coisa ali Se pá, eu vou ter que voltar aqui E do nada Ah Por que você volta, velho? Kio, tá vivo ainda? Tô Sério, velho Tô Eu tô mais arrepiado que rinho de galo, velho Ai, cara, eu tô um susto com a árvore Não! Tô prevendo Apagou a lanterna The end Fim! Morreu Já acabou? Já? É assim? De novo? Outra vez novamente? Acabou o jogo assim? Então tá Galera Deixa eu respirar aqui Porque eu quase morri do coração Sério Foi curta Foi uma curta-metragem Mas foi um curto-sustos De maldição atômica Do réu Bugado Né? É Valeu a pena? Talvez vai ter outra ainda Tô louco pra fazer Pra zoar o que hoje Pois é, pois é Só aqueles gramas de jogo Tem quatro Tem três jogos Esse daí é o segundo Tem mais um Pois é, galera Muito obrigado a todos Que vocês assistiram Se vocês gostaram Dê um like aí Se vocês estão vendo isso Pelo Facebook Curta e compartilhe Adicione os favoritos Se você é novo no canal E tá reconhecendo agora Se inscreve aí Para ter novas Novas atualizações Novos vídeos Vai ser vídeo de gameplay De tutorial raramente E vai ter Vídeos de Como posso falar? De Coisas malucas do dia Tipo comer canela Que tem vídeo aí Botar gelo com sal na mão Suco de cebola Que logo virá Então É isso aí Um grande abraço E Orangotango da Patagônica Dica tchau Adiós De novo Fui Dica tchau Dica tchau Dica tchau